A inflação acumulada em abril, ela chegou a bater 12%, é um pouquinho mais. Ela está 7% baixo, na verdade abaixo de 7% já, e ela deve fechar próxima de 5%, 6%. Mas pode acontecer de no acumulado, nos primeiros meses de 2023, ela ficar até menos, porque ela vai pegar, na hora de fazer o acumulado, com aqueles valores altíssimos que tivemos lá, de 1 em alguma coisa, lembra lá em 2000, no começo do ano, que tivemos alguns índices bem elevados. Pois bem, o que eu quero falar para você? Pode acontecer, de mesmo a inflação voltando para o campo positivo, no acumulado a gente tem alguma coisa entre 4, 5, ou até mesmo uns um pouquinho disso daí. Porém, os juros à vista, o pós-fixado, ele ainda continua em 13,75%, sem sinais de abaixar, e o clima hoje do mercado, de juros futuros, azedou de vez. Então, não nos parece que a gente vai ter uma virada rápida, uma virada fácil aí, nos primeiros, nas próximas semanas. E o que isso vai dizer? Nos diz que, ao longo de um bom período de 2023, a gente vai ter uma inflação acumulada baixa, mesmo no mês a mês, no campo positivo, só que nós vamos ter um juro real muito elevado, uma Selic muito deslocada desse padrão de inflação. Você concorda com o meu raciocínio que as pessoas podem ser levadas a acreditar que o fundo de papel indexado à IPCA é horrível, que não serve para nada, que o que eu estou fazendo aqui, que isso não... Nossa, estou com saudade daqueles R$2,00 por cota o tempo todo, daqueles R$1,90 o tempo todo, dos R$2,50. Isso pode ser uma interpretação extremamente equivocada, porque se você colocar um pouco mais de duration na carteira, e você imaginar que o prazo médio das carteiras, elas são muito mais de 4, 5 anos do que de 1, a impressão que eu tenho é que as pessoas podem ser levadas a tomar decisões equivocadas. O que você discorda do meu raciocínio? O que você pode acrescentar? Enfim, fica à vontade. Bom, então eu acho que, primeiro, eu concordo plenamente, e eu acrescentaria que os investidores estão muito mal acostumados. Eles pegaram aí o intervalo de quase dois anos de inflação muito elevada, que veio desde lá no começo da crise do Covid, e isso impactou nos rendimentos do fundo de papel. Fundo de papel, que é fundo de dívida, a maioria das dívidas fomenta o mercado imobiliário, logo tem um indexador de IPCA a mais, então é na veia de inflação. E o investidor se acostumou, como você falou, a receber R$2,00, R$1,80, e na cabeça do investidor ele perpetuou isso, falou, não, daqui para frente é isso que eu tenho que receber, se for menos, está errado. Mas, na verdade, não. Esses rendimentos vieram altos, porque o fundo de papel distribui a inflação todo mês, ele joga para fora aquilo que corrige ele. Então, assim, eu diria que, primeiro, o investidor está mal acostumado, os rendimentos que foram distribuídos no passado, desse ano, não refletem, de fato, o equilíbrio, o prazo médio, como você bem colocou, dos fundos de papel. E, de novo, comparar também diretamente com a Selic, com o CDI, também é errado. Primeiro porque o fundo de papel, ele tem um viés muito mais de inflação, a gente poderia comparar com o Tesouro e IPCA a mais, para a gente fazer uma comparação mais correta, do que com a Selic, são coisas completamente diferentes. Mas, vamos supor que o investidor compara, não, a taxa de juros eu quero comparar. Então, a gente tem que comparar na duration, no prazo médio. Quanto que vai estar a taxa de juros? Daqui cinco anos. A maioria dos fundos de papel tem um prazo de cinco anos, cinco anos e meio. E a gente vai ver que a expectativa é que não esteja em 13,75. Essa taxa, inclusive, está tão elevada, principalmente por controle de inflação. Como você comentou, ano que vem, a inflação deve cair e a Selic, aos pouquinhos, o efeito não é rápido, ela vai diminuindo também. Então, a gente tem que comparar banana com banana. Quer comparar com o CDI, que já não é o correto, vamos pegar o prazo médio. E aí sim, você vai ver que existe um prêmio, quando você compara, e o ideal é entrar agora. Se você deixa para ficar investindo, quando a Selic cai, aí os fundos imobiliários vão se valorizar. Então, você vai pagar prêmio. Então, eu concordo com o que você comentou, e eu acho que o investidor tem que fatiar as análises. Deixa eu ver o que estava acontecendo. Isso é padrão ou não é? Não é. No cenário padrão, qual é o ganho que eu vou ter lá na frente? Tá bom, para eu ter esse ganho, eu entro agora ou eu espero e pago prêmio? Então, tem que fazer toda essa análise mais completa para você tomar uma decisão. Eu vou falar um português, eu vou até pedir licença para você, que eu vou falar um português bem direto aqui, bem no linguajar das pessoas. Se eu estou considerando um CDI de 7%, 8%, eu estou considerando um fundo IPCA mais 7%, 6,5%, 7%, e assumindo uma inflação de 4%, 5%, na cabecinha das pessoas, elas têm que entender o seguinte, o normal, e aqui eu estou colocando entre aspas, eu estou pedindo licença para você para falar a linguagem das pessoas. O normal é um CDI, seja a LCI que você tem, a Liga, a LCA, seja o seu fundo de CRI mais indexado à CDI, pagar seus 50 e alto, 57, 58, 62 centavos, e o seu fundo de papel indexado à inflação pagar mais ali nos 80 e poucos, 90. O problema é que essa realidade não está muito clara na cabeça das pessoas, porque 90% do mercado não viveu essa época, não teve oportunidade de viver essa época. e muitas das pessoas, quando tivemos aquele recorte de 2020, ficou ainda pior, porque o CDI foi para 2% e a inflação para 30%, eu estou exagerando aqui, mas chegou a hora que o GPM até bateu um absurdo desse, é claro que as carteiras foram virando para IPCA, mas ficaram dois dígitos no IPCA e o CDI veio para 2%, e aí ficou pior ainda para você. Então, nós estamos no extremo, a gente ficou no extremo oposto em 2020 e no extremo oposto agora em 2022. A impressão que eu tenho é que nenhum dos dois cenários é o que você deve trabalhar dentro de uma análise um pouco mais longa. Então, isso é muito importante das pessoas... E desculpa eu ter falado uns centavos, eu não estou falando de fundo específico, mas é só para as pessoas entenderem o que é um CDI normal e o que é um IPCA normal. A gente pode ter esses dois pontos muito díspares como a gente viveu, mas eu acho que essa gangorra, a gente não pode assumi-la como verdadeira. E se ela for verdadeira, a gente vai ficar na média do mesmo jeito. Então, no final das contas, a gente chega no mesmo lugar. Mas, Amanda, eu queria te ouvir numa outra coisa. E esses fundos de CRIs que começaram a virar muito a carteira para o CDI, você acha que elas podem ficar muito expostas também a riscos corporativos e tentar fazer com que o cotista acredita que o rendimento normal do fundo de CRI é 1,20, 1,30 e também não é do CDI mais? O que você acha? Você pode que só vai mudar o problema, só vai mudar, como você diz, só muda o contexto, né? Eu acho que é inteligente os gestores terem essa estratégia de gestão ativa, de analisar o mercado e pensar, dado as expectativas do mercado, como que eu vou montar a minha carteira, a minha alocação? Vou focar em qual segmento? Vou focar em qual indexador? Então, isso faz parte de uma estratégia ativa. Nesse sentido, eu acho que sim, faz sentido você ter um rebalanceamento de CDI na carteira. Mas, isso não quer dizer você deixar a sua carteira majoritariamente CDI mais, tá? E por que eu digo isso? Quando a gente está no mercado de dívida imobiliária, a gente encontra muito mais opções e que você consegue ter até muito mais diversificação quando você vai para o IPCA a mais, tá? Que é o indexador que é mais comum no mercado. As dívidas em CDI, como você bem colocou, elas trazem um componente de risco diferente. Normalmente, dívida em CDI é dívida para o balanço de uma empresa, porque conversa mais com o balanço, né? Com a estrutura de capital. Então, Baroni, assim, é um risco diferente de você analisar, né? As garantias são diferentes, não necessariamente está ligado a um ciclo específico imobiliário, né? Então, você tem que ter toda essa expertise de análise também para você ir virando a mão. E aí Legenda Adriana Zanotto